Preso Isaías Teles, de 19 anos de idade, em cumprimento de um mandato de prisão preventiva por homicídio em Lagarto. Mostra o que acaba aí, vai. Olha, a bareta policial da LHC Regional de Lagarto, com o apoio da Coordenadoria da Polícia da Capital, a Copical, prenderam na noite de ontem o indivíduo Isaías Teles dos Santos Pereira, de 19 anos de idade, em cumprimento a um mandato de prisão preventiva. Isaías foi localizado e capturado em um shopping aqui na nossa capital. Ele é suspeito de integrar um grupo criminoso responsável pela prática de vários homicídios na cidade de Lagarto, entre os quais o do jovem Alangóis, crime que ocorreu no dia 7 de novembro do ano passado. A vítima foi executada com vários tiros de pistola calibre .380 dentro de uma loja de motos na Avenida Contorno, uma das mais movimentadas na cidade de Lagarto, Jorandia Araújo, para Tolerância Zero. É com você, bareta. Tem um menino, um jovem, 19 anos de idade, perigosíssimo. Perigoso, tá vendo esse menino aí? Perigoso. O problema é muito sério, ele faz isso porque sabe que a impunidade impara nesse país. É por isso que ele faz isso. Senão, ele já estava preso.